A lenda da cabra cabriola, o mito sobre a cabra cabriola, descreve a cabra cabriola como uma espécie de cabra meio bicho, meio monstro. Em Pernambuco, o mito é do fim do século XIX e início do século XX. Esse mito ocorre também em outros estados do Nordeste, a exemplo de Alagoas, Sergipe e Bahia. Era um bicho que deixava, a partir da descrição feita pelas mães ou cuidadoras, qualquer menino arrepiado só de ouvir falar. Soltava fogo e fumaça pelos olhos, nariz e boca. Atacavam quem andasse pelas ruas desertas nas noites de sextas-feiras. Mas o pior era que a cabriola estava nas casas pelo telhado ou porta, à procura de crianças mal criadas e travessas, e com sua voz rouca e do outro mundo. Cantava mais ou menos assim quando ia chegando. Eu sou a cabra cabriola, que como meninos aos pares, também comerei a voz uns carochinhos de nada. As crianças não podiam sair de perto das mães. Ao escutarem qualquer ruído estranho perto da casa, podia ser qualquer outro bicho, ou então a temível cabriola. Assim era bom não arriscar. Astuta como uma raposa e fétida como um bode, assim era a criatura. Em casa de menino obediente, bom para a mãe, que não mijasse na cama e não fizesse traquinagem, a cobra cabriola não passava nem perto. Quando no silêncio da noite alguma criança chorava, diziam que a cabriola estava devorando algum mal criado. O melhor nessa hora era rezar o padre nosso e fazer o sinal da cruz. Considera mais temida que o lobisomem e a mula sem cabeça, que são mitos vindos de fora há muito mais tempo. A cabra cabriola logo se tornaria um solo das mães, que já não precisavam se esforçar muito para fazerem seus filhos tomarem o rumo da cama logo cedo. Para os pequenos era o maior pesadelo. São muitos e faz parte da tradição regular.